Salve salve galera aqui é o Azo e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 1, 2 galera hoje a gente vai fazer dois recintos exatamente que você ouviu a gente vai fazer um não um mais dois recintos certo a princípio eu acho que a gente vai fechar nesses dois mesmo a gente vai fazer o recinto dos répteos e os recintos dos ursos galera então se você gosta de urso deixa like se você gosta de répteos se inscreve certo e assiste o vídeo até o final bom galera vamos lá a gente vai partir para time-lapse pode ver que eu já tô até no criativo certo e depois eu volto explicando para vocês o que que a gente fez mostrando os bichos a house não vai ter vídeo de aventura hoje a gente não vai fazer vídeo de aventura não galera porque a gente já tá já pegou todos os bichos que a gente precisava tá tudo guardadinho lá a gente só vai colocar eles no recinto mesmo que é porque os vídeos de aventura eles estão ficando um pouco repetitivos galera as partes de aventura a gente vai ter ainda algumas mas tentar fazer algo diferente porque senão vai ficar muito parecido todo vídeo fazendo a mesma coisa tá ligado então bora lá bora para time-lapse eu quero que você pense uma coisa que você sabe que os foguetes aqui acabaram não é mesmo eu fiz um novo sistema que é bem melhor que os foguetes passa aí não 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 vai passa aí que isso ele é tá com uma flecha é meio inútil é tridente dente eu jurava que quando ele falou que ele fez um sistema bem melhor eu jurava aí eu comecei a falar não porque eu jurava que o rosa ia passar aqui surgiu uma tnt ele também pensei isso aí E 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 aí Boa galera estamos de volta agora certo com dois recintos novinhos para vocês aí a gente fez o recinto dos urs e também o lugar onde ficam os reptiles certo vou mostrar para a galera vamos lá E aí Calma assim véi ó a cenourinha para tu Está só e aí Mas espera aí pessoal Raul você é o dono do parque e você lembra da nossa placa que a gente estava com os dois dias sem acidente oh Probleminha aqui, Ralf Ih, o que que aconteceu aqui, véi? O cara trabalhou até morrer, véi Mano, meu Deus do céu, véi Vamos entrar aqui Estamos a zero dia Não, tem que atualizar Tem que atualizar pra quanto? É, menos um dia sem acidente Olha o babuíno doido aí, ó Um babuíno? Esse subumafo aí, ó Tá com algum problema aí, ó Mas vamos entrar aqui, pessoal Tem mais a portinha nova O que que a gente faz com esse carinha aqui? É que ele queria mostrar a partinha que ele que criou Aquele que modelou Olha lá, olha lá Olha lá a partinha que ele criou, olha lá O bicho é muito marqueteiro Vamos embora Vamos sentar no nosso banquinho novo aqui Olha lá, olha lá Só porque foi ele que fez esse banquinho E essa lata de lixo Eu acho que minha lixeira usando os itens vanila é melhor Ah, mano, dá licença Eu acho que minha lixeira com os itens vanila é melhor Porque ela destraia as coisas mesmo Ela não... Deixa ele ser feliz Deixa o menino ser feliz Ó, tá vendo esse banheiro aqui, o masculino? Ó Só porque foi ele que modelou Sim, galera Essas peças aqui, essas coisas aqui Tem outros mods Mas aqui no caso O TNT que trouxe aqui Pra nossa versão do Windows 10 Edition, né, mano? Que ela tem que ter Ó, mas é um bugado Uma mulher entrando no meio de uma cintura Aquilo lá não é mulher não Ó Olha aqui Cuidado aí, cara Cadê? Não, vem pra cá Pum! Ô Ele tá pra cá Ele tá aqui, ó Tô vendo ele daqui, ó Cuidado aí, TNT Tá cheio de gente morrendo aí Nesses lugares TNT, para de matar essas cobras Caraca, puta porrada de bicho, velho Vamos devagar Você já tá aí no fundo, velho Calma A gente tá aqui nos dinossauros Nos jacaré ainda, mano Nos dinossauros Vamos ver uns dinossauros aqui Aqui pro fundo, aqui, ó Já tem a primeira Vamos, vamos na primeira Ó Já tá, já tá, não Já tá de, já dá pra ver aqui de longe, ó O Nick tá matando abelha aí, ó Tem um monte de abelha perseguindo ele Ele saiu correndo, batendo as... Ó lá, lá, lá Os caras saem correndo, batendo as mãozinhas Mas é engraçado, velho Parece que tem um monte de abelha perseguindo Sai daí, ó A gente tem que fazer a introdução dos ursos também, ou não? Tem Vamos começar pelos ursos, ó Meu Deus, TNT Pelo amor de Deus Sossega, moleque demoníaco Não, não se matem Vamos lá Aqui é a já Aqui é o recinto dos... Ih, caramba Dos ursos, galera Ó Ó que bonito que ficou, galera A gente colocou o bloco invisível Pra não cair lá, ó O Pedro tá lá, velho Nossa... Mano, mano Não, cara Que que tem... Cara Que desgraça de banheiro é esse pro ursos, mano? Panda usa... Mano É o meu banheiro particular, Raul Deixa aí Deixa aí, Deep Deixa aí, Deep O Deep tá quebrando tudo, velho Deixa aí... Quebrou meu banheiro particular Deixa aí, Deep, mano Deep, quebra tudo Deixa aí, Deep O banheiro, velho Ó, aqui nós temos o... Nosso urso de óculos é um urso daqui Mas por que vocês tão quebrando as coisas, cara? Para de quebrar as coisas pra aparecer no vídeo, pô É, mas a gente vai ter que fazer aqui Vocês tão quebrando as coisas em vez de deixar aparecer? É porque esse aí tava jogado no chão Achei que tinha colocado errado Ah, meu Deus do céu Não, pô Esse aqui tá bonitinho num bloco Galera, aqui a gente tem... Ô, cadê os... Putz, cadê os blocos visíveis que tava aqui, velho? Meu Deus do céu, velho Bom, aqui ó, galera É uma espécie de observatório de répteis, tá ligado? Ó É um reptário É, é um reptário Reptário existe isso? Pô, que maneiro Não, eu inventei a palavra, agora deixa eu ser assim Agora existe Aqui, galera, a gente tava pensando em fechar e... Ou não, mas a gente acabou deixando aberto mesmo Pra ficar mais bonito E os bichos tão tudo atrás desses vidros, cara Tem muito bicho legal aqui, ó Por exemplo, vamos começar aqui, ó Vamos começar desse aqui, ó Pra dar a volta, ó Esse aqui, ó Sapo Boi Azul É Sapo Boi mesmo? Sei lá Não fui eu que escrevi as palavras Caraca, mano Cara Tem esses assistente, meu Pelo amor de Deus, ó Aqui, aqui Aqui As iguaninhas, né? Mostra aí pra nós alimentando a iguana aí, ó Ó lá, ó lá, galera, ó lá, ó lá Eita Pega o cururu, velho Vixe, Maria As iguaninhas é doida, galera É louca pra trás de um grilo, velho E essas iguanas mais raras do mundo aqui Aqui tem a sapo amarela, como que ele chama? Sapo dourado do Paraná Do Paraná Que que foi? Panamá 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 Panamá, ué Aqui tem as aranhas Aranha Aranha Golias Devoradora de pássaros e de homens Essa aranha aqui, galera Você ser mosca, ela come você inteiro Que nem uma cobra, velho Vai engolindo um pouquinho Olha o tamanho daquela ali Olha aquela pretona lá Olha Ih, que repinho, velho Credo Vamos pra cá Aqui Aqui nós temos Os deliciosos morcegos de Wuhan Desmoletização Deixa a placa aí, os deliciosos morcegos de Wuhan Sai daí Raposa voadora, pessoal Raposa voadora Que raposa voadora Desmoletização Raposa voadora Olha lá, galera Tá cheio de morcego lá, ó Olha que da hora, velho Eles tudo de ponta cabeça Vocês tão vendo eles de ponta cabeça? Aham Por que que eles ficaram Tudo de ponta cabeça quietinho, ó? Eles tão dormindo Por que eles tão dormindo? É de dia, é de noite Acordou, acordou, Raul Acordou Mas mesmo com a luz assim Eles dormem? Aham Caraca, muito curioso Esse bicho, né? Dormir de ponta cabeça É um bicho muito curioso, velho Nossa, dá até vontade de comer É porque não tem Vamos lá, bora Desmoletização Clim, clim Icone amarelo Uhul Brasil Ó Aqui tem os grilo Eu não sei porque fizeram um lugar pra grilo Respeita que isso daí se chama mantis Grilo, velho Louva a Deus Não é grilo Louva a Deus, Raul É Cada um vai tomar um tapa de espada Aqui, o que que é isso aqui? É cupinho É o famoso cupinho O que que eles comem esses bichos? Ó Terra Madeira Madeira Mas não tem madeira pra eles roer ali dentro Porque vocês colocaram um tronco pra eles roer Tem deles, com a parede Eles vai roer essa parede, vai fazer um buraco nessa parede Vai juntar todos os bichos A gente vai chegar aqui um dia, uma semana depois a gente vai chegar aqui Não vai ter mais nada isso aqui Vai estar tudo derrubado Que nem aqueles cupim do Sabe aquelas formigas do pica-pau? Aqueles cupim do pica-pau? A mesma coisa que eles devoram tudo Aqui ó, nós temos a formiga correção Formiga correção? Correção? É pra corrigir o TNT que ela existe Palmatóis Nossa E aqui? A Naja Aqui é a Naja? É Nossa, tem uma aranha ali Ela come aranha? Cara, ela tá paralisada, velho Mas Sabe Que? Tá na crise, né? Tá na crise e come uma aranha também Olha lá, olha lá, olha lá, ela deu no bote Nossa, ela deu o bote e voltou pra trás Mas aquela não recusou Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, aqui ó A Naja dá pra ver de perto isso aqui, cara Dá pra ver de perto Todo mundo dentro um do outro Aqui ó Vem no cantinho aqui, ó Nossa, que da hora, velho A Naja é louca, hein? O que é isso aqui? O lagartinho? É o gueto Guepo? Esse aqui é da hora, hein? Lagartixinha Se você for ver tem um variante Tem dois variantes Tem um que tipo Tem um corpo inteiro E tem um que tem só a calda pintadinha É, da hora, né? Esse bichinho aqui é da hora Olha que daorinha, galera Inclusive, pessoal Esse bicho é normalmente O mascote das pessoas na vida real Não só no jogo Mascote quem? Mascote Tem como pet Ahhhh Da hora, maneiro Os camaleões Os camaleão Eles Esses camaleãozinhos Que eles trocam Um amante de cor Ué, tem que morrer com o mascote Vai aí Tem, depois tem gente Tem um leão Esse Esses camaleãozinhos Eles trocam de cor mesmo, né? Esses daqui É mesmo Ah, eles tem a cor fixa, né? Pode crer Ó É, mas ele cria Sucuru Sucuri Sucuri Surucucu Sur... Nossa, tem um buraco ali, cara Surucucu Tem um buraco, é O buraco tá surucucu Pronto É Aqui tem a dona anaconda Ó Anaconda, eu acho que também É nativo da Amazônia É, a anaconda é da Amazônia também Quase todas as cobras são O Brasil é um país de cobra Ó Ó Tô ofendendo metade Sapo Sapo Ponta de frecha Ó Que da hora Esse sapo aqui é venenoso pra cacete, né? É Quanto mais roubar ele Pra fazer frecha venenoso É Quanto mais coloridão Mais pior é, véi Bicho Mas ele é tão venenoso Ele é o mais venenoso de todos que nós temos aqui Igual É usado nas flechas venenosas dos indígenas É, então Que eu tava falando É, quanto mais colorido Pior é Igual o carnaval Esse daqui É Tá funcionando aqui, né? A rãs Olhos vermelhos Ó Mas elas tão dentro da aguinha aqui, cara Não dá nem pra ouvir direito Tem um barulho estranho Um gorfo, né? Ela faz um gorfo Esse aqui é Aranha armadeira Aranha armadeira Aranha armadeira Esse aqui tem no Nordeste Minha mãe falou Fala muito desses aranhas É a tal da caranguejeira, não é? Verdade não Não, não é a caranguejeira, não? É o outro é a caranguejeira Inclusive Mas essa aqui tem no Nordeste também Ela só subiu numa árvore A gente nunca vai ver Só morre se tacar fogo nela Parece Acho que é isso É o que eu ouvi falar Aqui nós temos o borboletário O borboletário Calma Fala um de cada vez O que que é? Aqui é o lugar das duas cobras mais sinistra que tem Inclusive nós temos uma normal aqui Nós conseguimos um raro exemplar o albino dela Olha aquela enrolada aqui O albino Que cobra que é essa? Cortou O birmaneza, olha só Aqui Raul Que? A piton birmaneza A piton Tá cortando pra mim Olha só Olha que da hora galera Essa aqui é a cobra mais da hora De todos esses bichos E aí a gente colocou essas borboletas Porque É a borboleta é comida pra 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 Verdade não Ela só comem mamíferos De pequeno porte, lagarto, essas coisas É as borboletas não é só pra enfeitar galera E a borboleta é um bicho que deveria ter no Minecraft, cara Se Minecraft fosse assim Não devia ter esse bicho não Vem cara Tinha que ter sim Lógico que tinha É muito bom Tem que ter falado Você cobra só com mamíferos Lagartos, etc É Ó Tá faltando iluminação aqui Vai nascer Vai nascer Zumbi aqui dentro Não me responsabiliza, hein Boa galera Ó A gente vai colocar aqui então O nome Que vocês deixaram com a hashtag Quero mais no último vídeo, tá? Deixa aí os comentários E deixa com a hashtag Pra ficar mais fácil de achar E aí quem quiser o nome Fala aí Fala seu nick, né? Seu nome, seu nick Pra pôr na plaquinha E quem quiser batizar um bichinho Deixa o nome dele Beleza? Ó A minha assistente aqui Aparegonta Ela vai colocar Ela vai colocar os nomes lá Eu vou passar os nomes E aí você vai aparecendo aí a etiquetinha Eu vou colocar os nomes aqui Vamos começar pelo Rexona Coloca aí Coloca aí Rexona Nunca tinha falado Daniel Cauê Coloca aí É... Marcelo 007 Marco Silva Quando encher você me avisa Tomás Esqueci de pegar o sub... O... O... É quatro Arthur 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 Agora a Rosa Roba Espera aqui É bem estranho Rosa Roba É Eu não vi direito esse nick Mano Que nick esquisito Gregory É... É... Você coloca o Matheus Souza O... 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 O João Vítor E a... Silvane Souza Aee... Boa Todos os nomes Silvane Souza sem A Mas tá bom Deixa eu lá Oh, mas... Agora... Agora a Silvane Era Silvane Souza É porque João Vítor E a... Silvane Souza Essa quarentena Tá acabando com os estudos, velho. Esses moleques tão ficando burros, velho. Pelo amor de Deus, volta as aulas lá. O negócio dele é colocar dois macacos nos ombros lá. Leia. Tomás com Z. Arroz, arroba. Ah, mano. Tá tirando. Bateu o sonho, ó. Ele colocou com L. Volta as aulas. Pelo amor de Deus, professores precisando de vocês. Meu Deus do céu. Não, cara. Aula na internet não funciona. Definitivamente não funciona, velho. É Souza de Souza, velho. Souza de Souza. Por isso que a minha louca fez uma música pro Nick. Grande Mateu Souza. Ó. Tá quebrando pau aí, mano. Tá tendo uma festa do Corona aqui do lado da minha casa. Souza. Só deixei o macaco fugir, relaxa. Você quer um pouquinho de Corona? É só passar ali que eles te dão uma lambida na cara. Pronto. Aí você sai de lá tudo tudo coronizado. Bom, vamos voltar os nomes dos bichos aqui, galera. Eu sei, ó. Vamos colocar aqui o Hades. Certo? Vamos colocar... Galera, vocês... Eu sei que vocês falaram pra colocar em determinados bichos. Mas, cara, vai ser impossível escolher os bichos aqui. Porque tá uma confusão do diabo. Então, eu vou colocar nos mais legais. Hã? Aqui, Raul. É aqui que nós temos o Hades. O que que tem aí? Mano, por que que você quer que eu desça aqui? Aqui? Aqui, ó. Raul é gay. Vai se ferrar, velho. O gay do seu pai. É o bichos babulinos. É o bichos babulinos. Mano, não tá passando aqui, mano. Ah, mano. Que gay. Sai fora. Olha. Ué. Aqui, Raul. Aqui que é os babulinos. Não. Vou colocar aqui fora. Aqui, ó. Vou colocar nesses caras aqui, ó. Vou colocar no gorilão. Coloca no babulino aqui, Raul. Hades. Do Anakin. Não, mano. Coloca em qualquer um, mano. Aí, ó. Isaac do Carmo. Boa. Segura esse bicho aí, pelo amor de Deus, velho. Esse macaquinho aqui, ó. Esse aqui é o maldoso. Do DXS monstro. Beleza? Vamos ver outro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Vem aqui. Macaquinho. Aí, se coçando. Esse aqui é a Adi do Victor Henrique. Outro Adi? Eu já coloquei. Não. Esse aqui é a... Esse que fala Adi. Não é Adi. Ai, meu Deus do céu. Ai, que diferença. Nossa. Só falta de um S. Esse babulino louco aqui. Vem aqui, babulino doido. Ai, Raul. 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 Esse é o Hunter do Chupa Cabra. Tá bom? Isso daqui. Calma aí. Deixa eu pôr o Rei Júlia aqui, ó. Rapidinho. Vem, vem Rei Júlia. Ai, meu Deus. Tinhoso do Arthur. Tá aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Tinhoso do Arthur. É um filhote de gorila. Tá bom? Vai dar de ser um gorila sem, né, Raul? É a Tinhosa. É a Tinhosa. Beleza. Cadê a preguiça? Tá aí. Tá por aí. Onde ela tá? Aqui? Aqui, ó. A preguiça é a Guaraci. Guaraci? É, Guaraci. Do... Do... Ah... Não, tá aqui ainda. É que tinha um filhotinho ali, mas... Meu Deus do... Nossa! Ele tá se cansando com a barriga lá. Ah... O Nick matou um filhotinho. O Nick matou um filhotinho. Eu matei um filhotinho. Tinha dois no ombro dele. Cadê o Rafiki? Rafiki e o... Aqui o Rafiki, Raul. Ele tá aqui com o seu amiguinho. Cadê? Esse aqui? É. Tão levado pelo suti. Ah... Tá aqui, ó, galera. Rafiki e o filhotinho dele, ó. Do Meias Wow. Ó, que bonitinho um no outro. Meias Wow. Um na costa do outro, velho. Que da hora. Que bonitinho, velho. E o último nome... É uma macaca, Raul. É uma macaca. Maquimba. Aí, ó. Tá aí, ó. Jobson. Beleza, galera. Vamos finalizar o vídeo, então, aqui do lado dos... Dos... Dançarinos de Ganda. De Uganda. De Gana. De... Sei lá. Da onde, mano? É lá, lá, lá. É os dançarinos do caixão. É os dançarinos do caixão, galera. Cuidado pra eles não passarem na sua rua. O que se passar é que nem cachorro ruivando de noite. E gato preto, velho. Dá um azar. Uma ziquezinha. Quebrar a espelha. Mesma coisa. Esses caras passarem. Comenta com a hashtag quero mais. Que aí, eu pego o seu nick, galera. E coloco lá no mural dos inscritos. Como que deu? Todo mundo balançando. Só no shakerite. Eita piga. E é isso aí, galera. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Certo? E é... E é isso aí. Beijo no próximo vídeo. Beijo no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Fui. Fui.